Olá taurinos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Mirela Marques, arqueterapeuta, oraculista. E no vídeo de hoje vamos saber um pouco sobre a sua vida amorosa. Lembrando que vamos usar aqui o baralho de Dona Maria Padilha. Ela já deu aí um recado, papo reto, pra o pessoal do signo de áreas. Portanto, se você se relaciona com alguém de áreas, dá uma olhada também nesse vídeo que já está postado. E Padilha é assim, tá meu amor? Ela chega e ela vai dizer aquilo que realmente você precisa saber. Lembrando que é uma leitura coletiva, intuitiva. Portanto, não vai ressoar pra todo mundo. Pegue somente aquilo que fizer sentido pra você. E o que não fizer, solta pro universo, tá bom? Então vamos pedir a espiritualidade e a abertura do oráculo. Laroyer, Dona Padilha. Mensagem vida amorosa para os taurinhos. Opa, já caíram aqui duas cartas. Mais uma, caiu até no chão. Deixa eu pegar. Mensagem para os taurinhos. Quer que Dona Padilha fala? Olha só, taurinhos, notícias em breve movimentando a vida amorosa de vocês. Isso tanto pra quem já está no relacionamento, mas principalmente para os solteiros. Vem coisa nova por aí. Vocês não perdem por esperar. Talvez seja, inclusive, uma pessoa que seja do seu convívio. Um vizinho, alguém do trabalho. Uma pessoa assim mais próxima. Olha só, carta da casa vem falando que essa pessoa pode até estar próxima a você. Você talvez não tenha nem percebido o interesse dessa pessoa por você, mas notícias em breve chegam, tá? E aqui diz que principalmente aqui para quem já está num relacionamento, vai ter aí uma fase, um momento de alguns embaraços e dificuldades. Essa carta, ela aponta que esses problemas, na verdade, tem solução, tá, taurinhos? Não precisa ficar levando a ferro e fogo, um abrigo, uma discussão. Aqui também, exatamente, não fala sobre separações, mas fala de alguns problemas que vocês vêm a enfrentar. E aqui me vem a intuição muito forte, que pode ser até mesmo por conta da sua teimosia, de querer levar aquela situação ali até o final. Mas você pode levar de forma mais leve, tá? Esse é o recado de Padilha. Vamos ver agora no oráculo geral. Já caiu a carta aqui. Duas, tá, gente? Vou aceitar aqui as cartas. Carta da roda da fortuna para a sua vida amorosa. Momento de transição. Olha só, solteiros, notícias em breve aqui. Dona Padilha falou. Momento de transição, sorte e prosperidade. Deixe os acontecimentos seguirem seu curso normal. O sucesso está sendo preparado para chegar. Os momentos são cíclicos. Aproveite e aprenda com cada um deles. Caminhos abertos para os que estão, ó, solteiros com a carta da roda da fortuna. E também caiu a carta da papisa, que fala sobre a sua intuição. Esta é uma mensagem de realização e proteção. Use a meditação, o silêncio para encontrar a solução. Essa aqui, ó, muito linkada para os que estão no relacionamento sobre esses embaraços e dificuldades. Vou repetir. Use a meditação, o silêncio para encontrar a solução. Evitem expor suas metas. Evitem expor o relacionamento de vocês para pessoas estranhas até alcançar os objetivos. Zíper na boca e confie muito na sua intuição para a vida amorosa dos que estão em relacionamento. Vamos fazer aqui a última tiragem com o baralho cigano. Cartas sobre vida amorosa. Caíram aqui. Caíram cinco, tá, gente? Vou aceitar. Como é uma leitura coletiva, aqui fala, sim, sobre finalizações de ciclos. Então, alguns que estão em relacionamento que já não vai bem, tá, gente? Aqui existe a possibilidade, sim, de findar muita emoção para vocês. O mais por amor. Carta do coração. Vem falar sobre isso. Então, positivo demais para os que estão solteiros de encontrar uma pessoa bacana. ou para aqueles que estão no relacionamento, que vão seguir a intuição. E depois, essa nova fase ainda mais fortalecida de vocês, vocês crescendo juntos, tá? Aqui a carta da montanha fala de certa perseverança e força para os que vão manter ainda o relacionamento. A carta aqui da própria cigana que aparece para nós. É o momento de cuidar um pouco mais do seu visual. Não esqueça, dedique-se ao relacionamento, mas também pense na sua sensualidade, na sua autoestima, tá, taurinos? Para homens e mulheres aqui. E, por fim, a carta do cavaleiro fala de movimento. Aqui é direto, aqui, ó, para os solteiros e também os que estão em relacionamento. Vejam se fazem um programa a dois diferente. Que tal viajar com o seu par, movimento, concretização e realização de objetivos? Algo que ainda não está materializado, porém, já está a caminho. Aqui me vem totalmente os solteiros que esperam essa pessoa bacana chegar na vida. Tá chegando. Tá no caminho aqui com a carta do cavaleiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like maroto, compartilha e me ajuda a te ajudar aqui no engajamento. E se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das próximas atualizações referentes ao seu signo. Um beijo, tamo junto e até a próxima.